Música 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 E o ícão é um minero marido, é bíbera é E não há caro a corpíria, jáou E não há caro a corpíria, jáou Não há caro a corpíria, jáou Não há caro de armei, jáou Não há caro a corpíria, jáou Não há caro a corpíria, jáou E não há caro a corpíria, jáou E bíbera é E na terra o agobi agor 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 Erua simo, simo, simo Baru, baru, cari Erua, maqui, maqui Semais, rapai, barulheria A lume, popoana Erua, maqui, maqui Erua, maqui, maqui Erua, maqui Matara A lume, popoana Erua, maqui Erua, maqui Erua, maqui Matara A lume, popoana Erua, maqui 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 Eu te engaço aqui, ora, pânroi He, aum, he, aum Dani, bai, te, tara O, aum, gai, eu te engaço aqui, ora, pânroi Ti era, ko, ei, era, ko, ei Ai, era, ko, ei, ha, ho, ki, mai Ki, muri, ai Ti era, ko, ei, mai, era, ko, ei Ai, era, ko, ei, ha, ho, ki, mai Ki, muri, ai Pukaruwa, o, nua E, merai, ya, nua Moana, wa, hi, kawa Doi Pukaruwa, o, nua E, merai, ya, nua Moana, wa, hi, kawa Doi Si, era, ko, ei, era, ko, ei Ai, era, ko, ei, ha, ho, ki, mai Ti, muri, ai Si, era, ko, ei Ai, era, ko, ei, ha, ho, ki, mai Ki, muri, ai E, merai, kio, ko, noa Ba, ei, ra, lo, ki, ra, ro Ba, ei, ra, lo, ki, ronga Rapa, no, hi, ra, ko, ei Se, pere, ki, o, ko, ro Ba, ei, ra, lo, ki, ra, ro Ba, ei, ra, lo, ki, ronga Rapa, no, hi Si, era, ko, ei Ma, ia, ko, ei A, era, ko, ei Ka, ho, ki, mai Ki, muri, ai Si, era, ko, ei Ma, ia, ko, ei A, era, ko, ei A, ho, ki, mai Mi, muri, ai A, ra, ko, ei Sa, ra, ko, ei Sa, ra, ko, ei Música 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 Caolimai, caolimai, boia farai moa E uimai, uimai, e tu cangai osu aia Caolimai, 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 boia farai moa E uimai, uimai, e tu cangai osu aia E uimai, caolimai, 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 boia farai moa E uimai, caolimai, 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 caolim Ataragia e pucuite mio Ojo tu te ariki, terema e te vaga, aqui temo tu neio Ojo tu te ariki, terema e te vaga, aqui temo tu neio Que gira era pareca, eh Dima ua, Dima ua E ira era pareca, eh Dima ua, Dima ua E ure a hua tama, iyo, eko, e ring-ring, e magot Noma hua tama, ima tohu, ima tohu Noma hua tama, ima tohu, ima tohu Tohito te tangata kimi e, kimi maara mo haka noho te ariki Kao e ngai oe, eka tika te kuhane o hamaka Kao e ngai oe, eka tika te kuhane o hamaka E ira era pareca, eh E ira era pareca, eh E ira era pareca, eh Loma hua tama, ima tohu, ima tohu In loma hua tama, ima tohu, ima tohu Entre las olas y el viento Sueño con la libertad Dios es mi espada y mi aliento Mi pueblo es mi, la libertad Ka te tu te laves, kojana roa Ka te ni te pohi, ariki dios Ka te ni te pohi, ariki dios E ira pareca, eh E ira pareca, eh E ira ni e, eh A CIDADE NO BRASIL 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 A não se me atrasa, rico, rico, é rico De patito, de patito, ela, ela, atirita, iê 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 Música Amém. 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 Para te lene, te manutara, te daeramai, panuinei Daora no yo e te manutarae, te daeramai, panuinei Daora no yo e te manutarae, te daeramai, panuinei E cuerto alegría, te autirae, te onere mai, panuinei E cuerto alegría, te autirae, te onere mai, panuinei Daora no yo e te manutarae, te daeramai, panuinei Daora no yo e te manutarae, te daeramai, panuinei Daora no yo e te manutarae, te daeramai, panuinei E cuerto alegría, te daeramai, panuinei Daora no yo e te manutarae, te daeramai, panuinei Daora no yo e te manutarae, te daeramai, panuinei Daora no yo e te manutarae, te daeramai, panuinei Daora no yo e te manutarae, te daeramai, panuinei Daora no yo e te manutarae, te daeramai, panuinei Daora no yo e te manutarae, te daeramai, panuinei Amém. 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 A MENENO A MÓKAI E TE NUERA TA HAI E BAI HAI NA NUE KITOKU KORO HUA KITOKU KORO HUA AI MAHA TUE Se inscreva no canal, e não se inscreva no canal. Oh, Puna Po, oh, Puna Po 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 Puna Po